Eu faço parte do Coletivo Azul Vinil, que é uma dupla e alguns agregados que gostam de discos, boa música. A gente tá fazendo um evento hoje aqui que é o Bolacharia. E aí a parada é a seguinte, feira de discos de vinil, alguns expositores aí da Grande São Paulo, do ABC aqui, estão com a gente. Escotecagens variadas durante o dia. Sou colecionador de discos desde os 12 anos, eu tenho 43, então um pouco mais de 30 anos, né? Colecionando o disco LP, né? Disco de vinil. Nesse meio tempo eu nunca larguei, né? Eu me entreguei um pouco ao CD, depois o amor acabou e eu voltei pro disco. E o disco, na verdade, ele nunca parou de ser produzido. Ele teve uma baixa ali na década de 90, 2000, por conta da cultura digital, que acabou sendo um tiro no pé pras gravadoras, né? Porque a música digital acabou indo para as redes sociais, etc. Acabou com a cultura, com a indústria, né? A grande indústria do disco, dos discos, da venda de discos, né? Mas os caras estão ainda vendendo virtualmente e tal. E o LP acabou retomando esse espaço. De uma forma menor, assim, para colecionadores como a gente, e para muita gente. Mas hoje em dia já, em vários países, Europa, Estados Unidos, Japão, a venda física da música é bem mais superior hoje dos discos de vinil do que CDs. Minha experiência com vinil começou do meu pai, que sempre escutava Rodrigo Soriano, Luiz Gonzaga, Silvinho, Altemar Dutra, Sérgio Reis. Ele tem uma coleção do Sérgio Reis. Eu sempre fui muito fã dos caras, assim. Eu sempre procurava entender o porquê daquelas risquinhas pretas e tal. Chegou uma hora que eu passei a colecionar, né? Meu primeiro disco de vinil foi um do Legião Urbana, chamado As Quatro Estações. E aí depois eu comecei a me aproximar mais do conteúdo e tal. No ano passado eu ganhei um presente que eu achei magnífico. Foi o Fascinação da Alice Regina, que é um descasso, que tem do blues ao jazz à bossa nova e tal. E o que eu mais gosto da sonoridade, eu acho que é específico para aquele dia de chuva, sabe? E é a coisa de você não poder passar as músicas e você ter que ouvir o disco inteiro. Eu acho isso magnífico, assim. Você tem que escutar o artista e não aquela música, e não poder passar. Então a minha proximidade com o vinil sempre vai ser foda, assim. Se Deus quiser a minha banda, tu vai lançar um vinil também. Fiquei na cabeça desse DJ. Fui atrás, até antigamente tinha a Galeria 24 de Maio, onde tinha os picos onde a gente comprava os vinil. Antigamente era R$ 5,00 os vinil, que era piratinha ainda. Tô com um aqui na mão, que é um dos primeiros que eu comprei da Halsey Master. Tinha a DJ Pitch, tinha a Hardcore Master, entre outros vinil. Esse é um dos primeiros que eu faço questão de mostrar. Esse aqui, ó, que foi uma edição especial, né? Meio transparente aqui, que é de dar água na boca. Esse aqui é muito louco, esse vinil aqui. Halsey Master. Foi um dos primeiros que eu comprei na década de 94, 95. E a minha relação com o vinil começou nesse mesmo período, quando eu comprei o meu primeiro. Depois fiquei pegando emprestado de um amigo, de outro, que também eram as DJs. A gente se juntava com o Vivo e no Junto. Além de ouvir, eu comecei a mixar, mixar em casa. Mixava bastante em casa, porque eu gostava de fazer mix. Não pra tocar em outros lugares, mas pra mim, que eu curtia mesmo mixar. Nessa de ficar mixando, mixando, foi que apareceu a primeira casa, que um afitinha que eu gravei caiu na mão do mano aí. É um mercado que tá voltando. Tímido, mas tá voltando. E tem bastante coisa que tá sendo relançada, discos raros, enfim. Então acabou virando uma cultura que foi fomentada por um nicho bastante movimentado, de colecionadores, de pequenos selos, em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil a gente tem a PoliSom, que infelizmente é a única prensagem brasileira. Mas, enfim, os artistas que estão lançando aí os seus trabalhos, até artistas recentes, né? Sei lá, Lenine, Maria Rita, bandas de rock como Cachorro Grande, galera da Nova Safra aí, da MPB, do rock, tá lançando coisas em disco. Tem emprestado lá fora, né? Muitos tem emprestado em selos pequenos lá fora, a qualidade é bem legal. E foi uma coisa, uma cultura que nunca parou. Acabou virando uma cultura mais significativa até, pra muita gente. Pra gente que já tinha isso, né? No seu métier ali, na sua vida cultural, já tinha essa coisa de ter o disco, de arte de capa, etc. Tanto gente que já tinha, né? A galera da minha idade, ou até mais velha, quanto a novas gerações. Eu vejo aí garotados de 15, 12 anos, que por causa da família, do pai, da mãe, ainda tá indo em feira, comprando disco, se interessa, quer comprar aparelho pra tocar em casa, porque tem os discos do pai, da mãe, da família. Esse retorno, na verdade, é um retorno a um lugar mais alto do pedestal, né? De novo. Não aquele top, que não vai existir mais, mas um lugar importante, né? Na cultura musical. Até pra artistas novos que estão podendo vender o trabalho no formato analógico e vender até bem, vender até legal. Banda, por exemplo, como a Rachou Grande, tem imprensagem de disco desogotada. O digital, infelizmente, né? O CD caiu em desuso, tá caindo cada vez mais em desuso. O digital, quem compra CD, baixa a música no computador, no celular, laptop, sei lá. E a gente continua firme e forte na cultura analógica, no disco de vinil. Disco é cultura. Já vinha impresso lá nos discos de vinil, no rodapé, ok?